Ó, você que ainda não superou o final de Game of Thrones como eu, tá na hora de sacudir a poeira. Acabou, né? Por quê? Porque House of the Dragon vem aí. A HBO divulgou o primeiro teaser da série, e se você achava que não ia mais ficar no hype de nada relacionado a Game of Thrones, eu tenho uma má notícia pra você. Vem comigo, vamos dar uma olhada bem legal, bem detalhada nesse teaser, você vai curtir. E aí, Nerd Trans, Peter aqui. Galera, na boa, tá na hora de a gente esquecer aquele final polêmico de Game of Thrones. É difícil esquecer, eu sei disso. Machucou pra caramba. Pô, imagina, você ficou assistindo, porra, oito tempos, foi oito, né? Oito ou nove, não lembro agora. Mas porra, aquele último episódio, ai meu Deus do céu. Mas enfim, poeira baixou já. Agora coisa totalmente diferente, House of the Dragon é um prequel. Vai acontecer antes, elas passam 200 anos antes do início de Game of Thrones. Eu não tava lá não, ok? Então a gente tá no meio do domínio da dinastia Targaryen em Westeros. Os antepassados da Daenerys, que durou 300 anos ao todo. Nessa época que a série vai mostrar, o poder da família vai começar a decair por conta de uma guerra civil. Uma guerra dentro da própria família que ficou conhecida na história como a Dança dos Dragões. E é contado no livro Fogo e Sangue, do George R. 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 Martin. Ó, se ele tá envolvido na produção, já é um ótimo sinal. Você tem que lembrar que Game of Thrones começou a ficar ruim quando ele, porra, saiu fora. Falou, agora eu não quero mais olhar isso aí não, eu tô fora com isso aí. Aí ficou ruim pra caramba. E nessa vez ele tá junto. Ele só não termina de escrever os livros, né? De resto ele faz tudo. Os Targaryen, você sabe, né, galera? São uma família que veio da antiga Valíria pra Westeros e que controlava os dragões. Que em Game of Thrones já estão praticamente instintos, né? Na fase de Game of Thrones. Mas nessa época não. Aqui ainda tinha bastante dragão. E agora eles prometeram 17 dragões na série. Se três já fizeram aquele estrago todo, na boa, imagina 17 dragões. Galera, não vai ter jeito, a gente vai ter que assistir esse negócio. E falando em assistir, vamos começar então esse teaser, vamos lá. Vamos começar detalhe por detalhe, frame a frente, vamos lá. O vídeo já começa com alguém carregando uma tocha, descendo uma escada escura. E pelo cabelo é alguém da dinastia Targaryen. É um membro da família, provavelmente o príncipe Daemon Targaryen, que é uma pessoa bem importante dessa época. Pelo clima, pelo lugar, fica difícil entender onde ele tá indo, lógico, né? Se lembra onde a Daenerys guardava os dragões lá nas Cidades Livres? Numa espécie de porão, uma masmorra? Pois é, é lá que os bichinhos devem ficar descansando. Aí a gente tem um casal de costas, né? Provavelmente são os dois príncipes mais importantes da casa Targaryen. O Daemon, da primeira cena, e a princesa Rhaenyra Targaryen, que vai ser muito importante também nessa dança dos dragões. Deuses, bem na hora que entra essa vez dizendo a palavra deuses, dá pra ver por cima das velas, no meio da fumaça, o primeiro dragão da família Targaryen. Se você olhar bem na fumaça, dá pra ver os dentinhos dele, olha isso, né? Galera, na boa, o bicho não parece ser muito pequeno, não. Imagina 17 desses daí. Essa série não tem como ser ruim com essa quantidade de dragão, na boa. Eu sei que já foi em festa, viu, dragão pra caraca, mas aqui o dragão é outro, é dragão pra caraca grande, hein? Ali é o brotezinho da mão do rei. Lá em Game of Thrones, ser a mão do rei era, porra, um azar danado, né? Era um emprego que ninguém queria. Será que já era assim, 200 anos antes? Nessa época, se a gente for puxar pela história, a mão do rei era o Serotho Hightower, chefe de uma das casas mais famosas dessa época, e um possível rival do príncipe Daemon Targaryen. Deve ter muita treta entre esses dois. Reis! E aí, finalmente, a gente vê quem era o rei dos sete reinos de Westeros naquela época. O rei Viserys I Targaryen, que tem o mesmo nome daquele irmão da Daenerys, lembra dele? Aí sim a gente tem a primeira imagem melhor da princesa Rhaenyra Targaryen. Uma das pretendentes ao trono de ferro depois do pai dela, o rei Viserys I. Ela e o príncipe Daemon, que aparecem juntos aí, fogo e sangue, são dois dos principais participantes dessa dança dos dragões que vai rolar, que é uma guerra de sucessão pelo trono, pra variar, né? Depois inclusive da morte do rei Viserys, que deve rolar em algum momento, talvez já na primeira temporada. E sim, eles são parentes e também são um casal, já que isso era comum entre os Targaryen. Lá estava tudo certinho, pode fazer isso. Aqui também tem uma coisa importante, a gente vê uma luta entre dois cavaleiros, cobertos de armadura, né? E pelo menos um deles carrega um escudo com o símbolo da casa Targaryen, o dragão de três cabeças. Tem outros escudos desses em volta, ou seja, pode ser aí uma disputa interna, o início da guerra que praticamente dividiu a família no meio, e foi o começo do fim do reinado dessa dinastia em Westeros. E não para de aparecer gente importante, né? Aqui a gente vê o Lorde Cory de Valerion, que é um dos navegadores mais famosos da história de Westeros, tanto que ela era conhecida como a Serpente do Mar. Eles chegam em um banquete, uma festa, junto com a família inteira dele. A esposa, Rhaenys Velaryon, que é a prima do rei Viserys I, o que mostra que essa casa Velaryon é uma aliada dos Targaryen, só basta saber que lado eles vão ficar quando a dança dos dragões começar. Aqui dá pra ver a Missarya, uma dançarina estrangeira que é uma aliada do príncipe Daemon nessa guerra que vai começar. Agora começa a passar várias imagens muito rápidas de algumas lutas, algumas disputas, mas vale a pena parar numa cena que é muito rápida, que pareceu o começo de uma luta medieval, né? Com dois cavaleiros montados e lanças. E bem no comecinho da cena, piscou, perdeu. Dá pra ver uma bandeira com cabeça de lobo, o símbolo da casa Stark. Pois é, ninguém falou deles até agora. Mas obviamente os Stark já existiam lá no norte, talvez a gente conheça alguns dos antepassados do Ned Stark, da Arya, da Sansa, do Hobbie, até do Jon Snow, quem sabe? Isso é uma coisa que também vai ser muito legal de ver. Os sonhos não nos fizeram os reis, os dragões fizeram. Que é provavelmente a grande frase desse teaser, da série toda talvez. Só que vale a pena prestar atenção na imagem também, tá? Essa é a primeira vez que a gente está vendo a sala do trono lá em Porto Real, onde o trono de ferro fica. E ele está um pouquinho diferente, hein? Nos degraus existem várias espadas ali, o trono parece até um pouquinho maior. Mais ameaçador ele está parecendo, que é a ideia original mesmo. É uma coisa um pouco mais próxima do que o George R. R. Martin, o escritor de Crônicas Gelo e Fogo tinha em mente quando ele pensava no trono de ferro. E aí depois, só mostrar bem rápido todas essas cenas, já entra o logo da série, o símbolo da casa Targaryen, prometendo a estreia só para 2022. Tem muita coisa para aparecer ainda, galera, muito detalhe para ser revelado, mas já deu para ter uma boa ideia do que vai rolar em House of the Dragon, das figuras mais importantes dessa nova história, que na verdade é velha, porque se passa antes e do que vem por aí. Eu avisei, galera, o hype chegou, quem curtia Game of Thrones, pelo menos no início, vai ter que assistir essa série, não tem como. E quem não viu ainda, dá tempo de ver chegar com tudo em 2022. O que você achou desse primeiro teaser? Larga aqui nos comentários, curtiu? Está hypado agora para House of the Dragon? Ou depois daquele final de Game of Thrones, você não quer nem mais saber disso? Larga o teu joinha para apoiar esse canal, trazer mais Game of Thrones para vocês aqui, universo de Game of Thrones, porque eu adoro. Apesar daquele final, eu adoro, vocês viram como eu fiquei chateado com aquilo. Enfim, porque a gente é fã, a gente é fã, a gente tem que extrapolar às vezes. Mas obrigado de coração por mais esse vídeo, se inscreve aqui, ativa o sininho, vamos começar agora a acompanhar, eu vou trazer tudo sobre esse universo, sobre esse novo universo, digamos de House of the Dragon para vocês. Mas para isso, vocês têm que estar inscritos no canal com o sininho. Sem sininho, vocês vão perder os vídeos, vão ficar desinformados. Obrigado por mais um vídeo, até a próxima, fui!